Olá, Mauri! Passando aqui pra te desejar um caminho lindo que venha pela frente. Que essa nova empreitada seja de sucesso, seja de luz, seja de muita, muita, muita realização. Parabéns, viu? Que esse novo que vem aí seja muito feliz pra você. Um beijo no seu coração. Te adoro! Oi, pessoal! Eu sou Ellen Gansaroli e tô aqui pra desejar muito boa sorte. E a Mauri, parabéns pelo novo programa aí na Band. Um super beijo e tô morrendo de saudade. Tchau, tchau!